Eu sou Oliveira Dantas Isabela, você é parente de algum dos... Eu sou casada com Cláudio Dantas Galeno O que aconteceu? Olha, o que aconteceu é que ontem na rua lá de casa teve uma confusão muito feia de alguns moradores com dois policiais daqui, né? E parece que os policiais estavam meio embriagados e tentaram bater em alguns alguns rapazes lá da rua que são usuários só que aí a população se revoltou alguns se revoltaram e bateram neles Os policiais? Sim, só que todo mundo estava olhando meu marido estava lá no meio olhando e aí eles denunciaram ele disseram que ele estava envolvido na confusão Seu marido estava onde? Meu marido estava trabalhando em casa que ele lava a moto em casa No momento da confusão ele não estava? No momento da confusão ele não estava envolvido na confusão todo mundo se surpreendeu quando eles chegaram hoje eles já chegaram agora de manhã disseram que eles já chegaram com a arma em punho e dando nele, batendo nele já não deram nem tempo dele saber por que que estava acontecendo o que que estava acontecendo a moça disse que só não atiraram porque ela entrou no meio aí eu fiquei assustada quando chegaram no meu trabalho me avisando porque ele não fuma ele não bebe ele não usa droga ele não faz ele nunca fez a ficha dele é limpa você tem conhecimento dos outros que também foram presídios aqueles outros dois eu não conheço tá bom, senhor eu vou dizer